A CIDADE NOVA 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 CREMOS SIM CREMOS SIM CREMOS SIM CREMOS SIM Quando a manja é dourada O amor nasceu e nos encheu Santo, Santo Santo é o Senhor Digno, digno Digno de louvor CREMOS SIM No Seu sacrifício CREMOS SIM Vida eterna à Deus CREMOS SIM CREMOS SIM CREMOS SIM CREMOS SIM CREMOS SIM Digno, digno de louvor Santo, santo, santo é o Senhor Digno, digno, digno de louvor Jesus Cantamos sua história, cantamos o Natal Pois é nossa alegria, Jesus Cristo nosso Rei O amor de Deus por todos, presente de amor Já sempre cantaremos o Seu amor por nós Jesus desceu a nós Cantai, 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 cantai O amor desceu a nós O meu vizinho rei nasceu Se vamos adorar Cantai, 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 cantai Seu Filho é pior É Jesus Cristo e o Manuel O amor de Deus por nós Seu amor reinará Deus de vida, Deus de vida Deus de vida, Deus de amor Só Tu és o Rei dos Reis Com os anjos louvarei O amor desceu a nós O amor desceu a nós Amém